3 de dezembro de 2020, chega ao CSGO a Operação Presa Quebrada, que além da caixa, trouxe ali aquelas 3 coleções, uma tem a Upfade, a outra tem a AK-47 X-Ray, Anciente, a M4A1S da Cobrinha, enfim, a operação tá acabando rapaziada. Tudo indica que ela acaba agora no dia 30, ou seja, temos 3 dias aí pra jogar a operação e quem sabe conseguir um drop. Tem algum item da operação? Tenho, a Upfade, né, Factory New, 0.002, 100% de fade, mas eu não a dropei, eu a comprei, comprei de um inscrito, paguei 7 reais, enfim. Hoje eu quero dropar um dos itens da operação, de preferência a Upfade, que de tudo é o que eu mais gosto, porque eu quero. Depois que a operação acaba, tudo indica que esses itens não voltem a dropar no CSGO, pelo menos foi assim com os itens da penúltima operação, da operação ter a fragmentada. Se a Valve promove alguma promoção nesse final de operação, o preço das skins pode cair, mas depois de um tempo que a operação acabar, o preço sobe. Principalmente se na próxima operação tivermos novas coleções, e as da operação presa quebrada não voltem. Então vamos em busca, eu tentarei de duas maneiras, a primeira na própria Valve comprando estrelas, a segunda no CSGO.net, né, vamos ver onde a gente consegue, vamos ver onde a gente tem mais sorte. Ó, eu prometo, eu prometo, que se eu conseguir uma Upfade, esse vídeo vai ter um sorteio bacana. Safe, vambora. Então vamos lá, rapaziadinha. Começarei aqui pela Valve, nosso primeiro método. Então eu vou começar aqui comprando estrelas, eu não sei nem quanto que eu tenho de saldo, mas dá pra comprar muitas, muitas, muitas mesmo. 100 estrelas, 252 reais. Eu tenho 1.234 de saldo, mas dá pra comprar umas 400 e pouco, por aí. Vamos lá, ativar, God, vou começar gastando tudo na coleção Control, tá ligado? Por quê? Porque eu quero a Upfade, deixa eu obter recompensa. Dá pra fazer um bagulho que, tipo, se eu obter recompensa, aperta ESC, tá ligado? E aí depois, quando eu volto pro inventário, eu vejo ali os itens que eu dropei. Então eu vou fazer assim, porque fica mais rápido, tá ligado? Mais ligeiro. Vou gastar tudo, primeiro na coleção Control, depois umas 100 estrelinhas na coleção Havok. E aí, mano, eu vejo aqui que deu melhor e gasto o resto, gasto o que sobrar. Pra quem não tá ligado, a cada 4 estrelas, ou seja, a cada vez que eu fico aqui pra obter uma recompensa, eu ganho uma skin. No caso, o foco é a Upfade, né? E aí, a Upfade, o que eu gostaria? Que tivesse pouco roxo. Se tiver muito roxo, ok, não tem problema. Tem pessoas que gostam, então fica até fácil de vender. Só que quanto menos roxo, maior a porcentagem de fade. Safe. Um floatzinho bom também, é nice. Mas, se eu conseguir uma skin dessa, eu também vou ficar contente. Vamos em busca, mano, vamos em busca. Mano, eu já comprei muitas estrelas desde o início da operação. E até agora eu não consegui, mano, absolutamente nada de bom, assim. Nenhum item de raridade roxa. O máximo que eu consegui foi um item de raridade azul bem feio, assim, bem merdinha. Beleza? God. Gastamos as primeiras 100. Uh! Vamos ver o que tem de bom. Merda, 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 merda. Não é possível que só merda. Não é possível que a melhor coisa foi a MP5. Ah, tá tirando. Mas ok, safe. Estamos aqui para correr risco. Vamos comprar mais 100? Bora! Cara, eu fico impressionado com o Chevy, mano. O Chevy, para quem não sabe, já droppou 3 AWPs feitos. É bizarro, assim. O bicho é... Mano, o bicho tem acordo com a Valve. Não é possível. Jesus, eu não tô da hora. Quer bolo, quer fubaca, quer bomba. Resumindo, para me ganhar um item, acordar no trocação. Eu sou pica, porra! Meu Deus do céu, não! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Se vocês querem um vídeo só sobre os drops do Chevy, deixem nos comentários que eu faço um compilado para vocês, mano. É realmente muita coisa, velho. Muita, muita coisa. Vamos gastando tudo aqui agora da coleção Havok, que para quem não está ligado, tem a K47 X-Ray, que eu acho bem feia. Mas, é aquilo, né? Se vier uma Factory New... Que mal tem! Não precisa ser Factory New, né? Mas se vier uma Factory New com o Flow do 0.00, é nóis. Tamo junto. GG. Vamos gastando aqui tudo na coleção Havok. Últimas três. Três. Dois. Última. Bora. Ah, papai. Pede brincadeira, mano. Melhor coisa foi esse revólver daqui. Meu pai amado. Mais cem estrelas. Essa brincadeira aqui já foi, mano. Cerca de R$760,00 quase. Coleção Ancient, que para quem não está ligado, tem a SM4AOS, que eu também acho muito feia. Mas é aquilo, né? Vindo. Que mal tem. Finalizando aqui já. Sem estrelas na coleção Cint. Finalizamos já, no real. É, não é ruim. Mas também não é muito bom, não. Que finalidade do céu, né? Que finalidade do céu, né? Eu sou merda, meu irmão. O dia nem começou, meu. Mas eu já fui derrotado já umas seis vezes. Vamos lá. Desistir jamais. Dá para comprar mais cem, será? Não sei. Dá para comprar mais cem. Ótimo. Eu vou na coleção Control, guys. Vou deixar dropar na cara, essa, para ver. Para ver eu sendo humilhado. Aí, ó. Toma de humilhação. Bora, bora gastar tudo, vai. Beleza. Beleza. Eu sou muito ruim, mano. Sem zoeira. Não é possível, cara. Quantas estrelas eu consigo comprar agora? Dez? Será que dá? Não sei. Comprei quarenta. A gente vê aqui. Quarenta e quatro estrelas. God. Vamos comprar dez vezes aqui a coleção Havoc. Beleza. Mais dez. Ah, menos mal. Menos mal, rapaziada. Menos mal. De tudo que eu já dropei nessa operação, vai melhor coisa até agora. Depois eu vejo quanto que custa. Menos mal, menos mal, menos mal, menos mal. Veio testar em campo. Duzentos contas. É mais de trezentos reais. Carinha, carinha. Pouquinho caro. Eu tenho mais cem reais. O que eu compro aqui com cem reais? Trinta e três estrelas. Bora. Bora de coleção Havoc. É o coronavírus. Se saia. Galera, segundo método, tentarei aqui no CSGO.net. Eu tava dando uma olhada. E eles têm uma upfade. Mil e quinhentos dólares, tá ligado? Vamos tentar, mano. Vamos tentar chegar. Eu tenho setecentos pontos de bônus e setecentos dólares. Lembrando que, pra você conseguir, por exemplo, setecentos dólares. Mas isso vale pra qualquer quantia. Você não precisa depositar exatamente a quantia que você quer. Porque se você utilizar o cupom aqui na hora do depósito, que é o cupom DOG. Você ganha quarenta por cento de bônus. Ou seja, você depositou cem reais. Um exemplo, tá? Um exemplo. Você ganha cento quarenta, duzentos, duzentos e oitenta. E assim vai. Tem como depositar por cartão de crédito, skins. E agora tem como depositar por PIX. Então, mano, dá pra fazer um PIX. Colocar grana no CSGO.net. E é aquilo. Dá pra lucrar e lucrar bem. Utilizou o cupom DOG e não deixe de preencher o formulário que tá na descrição. Sorteio de uma Butterfly Doppler e uma Butterfly Aquecimento de Aço com bastante azul. Mais de dez mil reais. Duas facas pra dois usuários do cupom DOG diferentes. Safe? Vamos lá. Vou começar abrindo caixa de faca. Eu quero subir a minha grana. Acho que não tem nenhuma caixa que tenha a Alphade. Então, vou tentar profitar em outras caixas pra ter mais grana e facilitar a minha chegada ali na Alphade pelo aprimoramento. Vamos ver se a gente consegue, ó. Começamos. Não sei se isso paga, mano. Pagou, pagou. Lodge. Safe. Vamos comprar mais uma. Essa não pagou, não. Essa não pagou, não. Que eu conheço. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma diferenciada. Vai. Vou abrir a minha caixa dez vezes. O que vier, eu coloco tudo no contrato de troca. Não deu nada muito caro. Vamos tentar fazer um contrato de troca. Cento e dez. Nem foi lucro. Então, vamos fazer esse contrato de troca aqui mesmo sem medo. Cento e dez dólares. Se tornam. Trinta e dois. Ah, papai. Eu já tô azarado demais. Não tava muito bom. Tá meio ruim também. Biel. Salva nóis, Biel. Caixa Biel Swift. Noventa dólares. Dez. Não deu bom, mano. Setenta e um. É, hoje, mano. Hoje, pra ser sincerão, eu tô um pouco azarado. Hoje eu tô azaradinho. Cê é louco, mano. Vou juntar esses três itens aqui. Amém. Doventa e cinco dólares. Meu pai amado. O que que tá acontecendo comigo, galera? Fallen. Cento e cinco. Vou vender. Mais três do Fallen. Não tá dando bom. Setenta e quatro pontos de bônus. Vou abrir aqui três do Device. Mato rápido, eu levo, mano. Sem enrolação. E com quatrocentos dólares, eu abro duas de faca. Vem duas Butterfly. Ah, não, mano. Caramba, vou ter que vender isso daqui, mano. Duas caixas de faca. Mano, duas facas de trezentos e cinquenta. Tá suave, cara. Suave. God. God. Fica na M9, mas não tem... Tá bom. Tá bom. Tá bom. Não tá ruim. Dá pra abrir mais uma. Mais uma. 9%. Qual a chance, fellas? Que merda, mano. Deu muito ruim, velho. Calma aí, ó. Vamos jogar inteligente. Uma faca de trezentos e quarenta e cinco. Dá pra se tornar uma faca de setecentos e dezenove. God. Uma faca de setecentos e dezenove. Dá pra se tornar uma faca de oito, sete e dois. Existe esse mundo? Existe, time. Existe, rapaziada. Cês têm que confiar em mim, mano. Esse mundo existe? Existe. É fácil? Não. Ah, mas eu tento. Tô nem aí. Mano, eu tô falando, rapaziada. Confia, bebê. Baby, confia. Uh! Meu pai. Ah, God. Float. Cinquenta e três dólares eu tentarei transformar nessa navádia. Vamos ver se dá. Não dá. Mas não tem problema. Tá suave. Só esperar essa alba fade chegar. Vamos ver o float. Vamos ver o paterne. Vamos torcer pra dar bom. Chegou. Olha como vem. Chama, filho. Nova de fábrica, bebê. Tá maluco. Pouco fade, né? Não é todo que ela é muito roxa. Float, mano. 0.03 não tá um float muito bom. Tá um float médio. Qual é a desvantagem e a vantagem desse float? A desvantagem é que não é um float 0.00. Então, assim, não tem overpay pelo float. Qual a vantagem? Torna a skin muito mais líquida, né? Muito mais fácil de vender essa skin por conta desse float. Float médio, tá ligado? Porque não é um float nem ruim. Também não é um float muito raro, assim, que se torna muito caro. Então, assim, ela é líquida. Ela é fácil de vender. Não tem nada de amarelo, né? Quando começou a operação, muito se discutiu se a alba fade, com 100% fade, era aquela que tinha muito roxo ou pouco roxo. Depois descobrimos que é aquela que tem pouco roxo. Tem gente que prefere a com muito roxo. Eu prefiro a com pouco roxo, que é a que eu já tenho. Mas pra guardar, tá ligado? Tem uma valorizada. Mano, eu acho que vale a pena. Eu curto, curto. Vamos já aceitar aqui e vamos ver essa skin. Vamos lá. Então é isso aí, rapaziada. Eu prometi no começo do vídeo que se eu conseguisse a alba fade, eu faria um sorteio pra vocês. Então, bora de sorteio. Nesse vídeo, rapaziada, é o sorteio de uma Ursus Scorched. Esse sorteio é exclusivo pra quem me seguir lá no Instagram. Então, mano, me siga no Instagram e me manda uma parada na direct. Na real, duas paradas. O quê? Primeiro, o seu trade link. Segundo, uma print aqui da sua tela do YouTube, desse vídeo, mostrando que você deixou o like no vídeo e que você tá inscrito. Manda essa print. Pode ser do celular, porque se tanto faz. Manda pra mim no Instagram com o seu trade link. E siga o meu perfil no Instagram. Tamo junto, manos. É isso. Valeu. Eu venho mostrando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.